Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar como aí liberar memória RAM e acelerar aí o seu smartphone Android, beleza? Aqui nós vamos direto ao ponto para ir estar acessando esse truque. Nós vamos lá então ao vídeo, mas eu quero te pedir antes para você comentar nos comentários se você conseguiu, se funcionou para você, se deu certo aí para você. Então o comentário é muito importante para mim, eu fico sabendo se o vídeo está funcionando ou não. Eu vou estar vindo aqui nas configurações do meu smartphone e vou vir sobre o telefone, você vai fazer o mesmo. Depois você acessa informações do software, beleza? Clica sobre informações do software e depois você clica sobre o número de compilação várias vezes até ativar a opção desenvolvedor. No meu aqui já está aparecendo, não é necessário, o modo desenvolvedor já foi ativado. Vou estar voltando aqui e o meu opção desenvolvedor vai estar aqui. Vou clicar em cima, pronto, beleza, vai chegar aonde eu quero aqui, ok? É o seguinte, você vai vir aqui sobre essa função aqui, quer ver? Serviços em execução, você clicou, pronto, aqui está o segredo. Qual é o segredo aqui? Já te mostro nesse vídeo. O segredo aqui é você forçar a parada de aplicativos que você não está usando no momento. Por exemplo, aqui ó, lembrando que eu não posso fazer isso com o aplicativo do sistema, por exemplo, como configuração, sistema Android, buscar meu telefone. Essas funções aí que já é do smartphone eu não posso fazer. Eu tenho que fazer com aplicativos que estão instalados no meu smartphone. Por exemplo, aqui o SnapTube está instalado no meu smartphone. Eu posso fazer com ele, posso fazer também com o Google, posso fazer com o Google, não estou usando o Google, posso fazer com ele também. Então, todos os aplicativos que você tem aí instalado no seu smartphone você pode fazer. Aí, beleza, eu vou vir aqui no SnapTube, beleza, e vou vir aqui, ó, parar. Pronto, forçar a parada dele, ele parou. Não vai estar mais funcionando. Eu liberei memória RAM e acelerei meu Android fazendo isso. Então, você faz isso com todos os aplicativos que você não está usando aqui, beleza? Eu recomendo você fazer isso de 3 em 3 dias, de 4 em 4 dias, beleza? Se for possível, você volta aqui e faça esse processo. Você fazendo isso, você sempre vai ter o smartphone bem acelerado. Uma coisa que você também pode fazer é minimizar a telinha aqui, ó, e fechar tudo. Sempre faça isso de 4 em 4 dias também. Minimize a tela e fecha tudo. Deixa sempre nenhum aplicativo usado recentemente aqui, beleza? Deixa sempre aí limpo. Nunca deixa muitas abas abertas. Isso também faz o smartphone ficar super lento. Então, fazendo isso aí, sempre vai ter o smartphone acelerado, sempre vai ter o Android acelerado. Eu vou estar finalizando o vídeo aqui. Até o próximo vídeo.